Não, passa por cima. Manda a perna lá pra cima. Papai. Isso, isso. E com a outra perna. Aí. É meio difícil, hein? Não, por quê? Não, depois... Eu tô acostumado a subir de estrelas. Não, o problema é que depois de certa idade, né? Depois de certa idade. Opa. 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 Chama no bicho. Mais bonito, né, o bicho? O negócio é... É. É. Muito certa idade, rapaz. Pai, olha pra cá. Um monte de sinais fica lá atrás. Agora tira o chapéu, pastor. Estamos aqui na região do Sinais. Isso. Não é? Tá bom. Uma bela... É lá, antes da cabeça. Região do Sinais. Vem, vem, vem. Estamos junto ao conselho de Santa Catarina, onde foram descobertos textos sagrados e códex sinaíticos, os documentos mais importantes para a história de... Quando desmonta assim... Segura, segura. Manda agora. Aí vai pra trás. Gosta bonito aí. Isso. Essa desmontagem dele é formidável. Mas é uma coisa impressionante, né? É uma... É uma sanfonada. Aqui é o Hotel Inueiba, de frente para o Mar Vermelho. Esse é o Mar Vermelho. Nós passamos dois dias. Vamos lá. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho pode pegar o Coral World, aquele título ali, que é exatamente... O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O peixe é grande aqui. Olha aqui. Todo tipo de peixe transparente. Tudo mais também. Não parece um peixe transparente? Olha é coisa linda. Olha que coisa linda. Olha. Que linda? Olha. Olha que coisa. Olha esse verde, que coisa linda. Olha esse mentirinho, não faz o que é peixe, parece um piado. Olha aquele todo rajado lá embaixo da pele. Olha esse aqui, o peixe, parece uma... Olha! Parece transparito. Os olhos são desproporcional, não é, o tamanho? Olha aquele corcão ali. Olha aquele pequeno. Obrigado. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os tubarões com batalha, os feijos. O paraíso era assim, os tubarões com batalha, os feijos. Essa é de dois tipos diferentes, é só essa piscina? Olha lá, qual é a piscina? É vivo, é? Isso aqui é um primor, gente, isso aqui é um fumo de madeira, olha aquela curva aqui. Olha aqui, o peixinho usando o meio de coragem. Não tá, não deve tocar o rio. Olha aqui, o peixinho, o peixinho, o peixinho, o peixinho, o peixinho. Olha aqui, o peixinho, o peixinho, o peixinho, o peixinho. É multicolorido, dos peixes do mar vermelho. Nesse local maravilhoso, nesse aquário submarino, corais e lá. Parece uma pedra, mas é um peixe. Ali, olha, que coloridinho. Parece pedra. Uma pedra que respira. Impressionante. Essa não pode levar na mala. Esse de baixo, todo colorido. Olha que coisa mais linda, achei eu. Olha essa rio numa vinha. Como é que pode? Coisa maravilhosa. Peixe pedra, não é? Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é um rio. É um rio. É um rio. É um rio. Parece uma pintura. Não parece... Olha que coisa mais linda. Que bonito. Para. E para dar o olho brilhado para ele, né? É. Parece empena. Você viu esse rio? Olha, parece empena. Oxe. Olha, olha. Oxe. Coisas magnéticas. Ah, eles estão com esse tom, olha lá. Olha que cor. Que cor de lindos. Olha que cores. É uma barata. Oeste é um rio. Oeste é um rio. Eu acho que era... A gente não traz de uma barata. É um rio. Foi um rio. A gente quer que você fale para. É um rio. Um rio. É um rio. Oeste é um rio. É um rio. Isso é um rio. É um rio. É um rio. É um rio. Obrigado.